Olá meninas, tudo bem? Magnani, Sena do canal Havaianas Bordadas Gente, há muito tempo que me mandaram uma foto dessa cabelinha aqui, ó Pra mim poder fazer o bordado pra vocês, tá? E, né, diante de todos os problemas que aconteceu comigo Só agora que eu já tinha feito ela, ó A sandália era assim, ó, tinha duas do lado, né? E aqui, a montagem do chinelinho a gente vai fazer depois Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem só essa Eu achei muito lindo, gente, porque esse trabalhinho com caveirinha assim, ó O bom da miçanguinha é que não machuca O pessoal ama caveirinha e tem umas caveirinhas de metal que a gente usa Que às vezes não encontra, é caro Então eu resolvi gravar o vídeo dessa a pedido de vocês, tá? É um ponto super simples, eu adoro fazer ele porque fica certinho, olha Olha que lindo que fica A gente só vai usar miçanguinha branca e preta, tá? Muito lindo, eu vou ensinar os dois modelinhos de caveirinha Primeiro vai ser esse aqui, tá? O nylon, eu vou usar o 20, né? O 20, esse nylon 20 aqui, ó Eu acho que é assim, virado assim O nylon 20, tá? E agulha número 9, vou passar aqui no bordado Tá? Isso Nylon 20, pode ser o 25 também É... Miçanguinha Jablonex 9 barra 0, preta e branca, tá? E esse bordado aqui, ele dá pra qualquer chinelo Uma parte de 35, 36, infantil também dá, sabe? Ele não é muito Você pode fazer só uma assim, ó Fica muito linda Da hora que o chinelinho estiver montado Eu vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal, troquei o fundo, tá? Coloquei, acho que vai ficar melhor pra vocês visualizarem, tá? Você vai pegar o nylon Vamos começar Tira assim, ó Porque ela é praticamente toda branquinha Se ficar no fundo branco, vai ficar... Ó Vocês vão passar no nylon aqui Tira dois metros de nylon, tá? Aí vocês vão dividir Um metro pra um lado, outro metro pro outro Ó Aí vocês vão passar aqui, ó Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Treze miçanguinhas brancas Nessa sequência, ó Pra quem tá começando, gente Pra não ter dificuldade Pra essa miçanguinha aqui não escapar, ó Vocês podem pegar Afasta primeiro aqui, ó E pega esse pedaço de nylon que você deixou E volta dentro dela Só pra você segurar essa miçanguinha Porque às vezes Se você deixar Quem tá começando a fazer esse ponto agora, tá vendo? Aí ela vai ficar assim, ó Vai ficar presinha aqui E não corre o risco de escapar, tá vendo, ó Ela não sai E o que que vocês vão fazer? Pronto Deixou um metro pra cá Eu deixei até menos Mas vocês podem deixar um metro, tá? Vou pôr essa mão Aí Passou as treze miçanguinhas Essa primeira aqui, você prende ela Pra não escapar as suas miçanguinhas E nós vamos começar a trabalhar Esse ponto Ele é super fácil Não tem mistério nenhum Tá? Se posiciona assim, ó Segura assim na sua mão Tá? Eu gosto muito de fazer ele Porque ele fica muito Fica certinho o bordado Fica bonitinho, tá? Pronto Agulha 9 Nylon 20 ou 25 Tá bom? Posiciona o outro Segura assim, ó Na sua mão Aí você vai pegar duas miçanguinhas Uma, duas, tá? E vai passar aqui por dentro, ó Sua linha tá saindo pra cá Não tá? Deixa eu tirar aqui Sua linha tá saindo pra cá Você vai voltar com dentro Dessas duas aqui, ó Ó Fazer esse movimento aqui, tá? Fez isso Puxou Eu acho que eu já fiz esse bordado Esse pontinho com vocês Na branca de neve Tá? Puxou aqui Segura Ó Ficou assim Aí você vai voltar A linha tá saindo aqui embaixo, ó Ó onde que ela tá saindo Você vai voltar aqui nesses dois aqui, ó De cima Tá? Vai fazer isso aqui, ó Vai fazer isso aqui Puxou Vai ajeitando assim, ó O primeiro A primeira carreirinha vai ficar em cima E depois fica certinho Você vai pegar mais duas As duas aqui, ó Você passou nessas duas aqui Dá pra você ver o fiozinho aqui, ó Aí você vai passar dentro daqui, ó Tá vendo? Passa a agulha assim, ó Puxa Posiciona Pega a sua linha Saiu aqui embaixo Segura assim, ó Saiu aqui embaixo Você vira aqui E volta dentro desses dois aqui, ó Pra você segurar as miçangas, tá? Não é difícil não, tá, gente? A hora que vocês forem fazer Na primeira vez Vai ser um pouquinho Não é difícil É um pouquinho trabalhado Mas depois vocês acostumam Põe mais duas miçangas Volta aqui, ó Tá vendo? Seria de baixo pra cima Puxa Segura elas aí, ó Vem com essa linha aqui pra cima Assim, ó Tá? Volta dentro dessas duas aqui, ó Eu vou fazer essa carreirinha todinha com vocês Só pra não ter mais duas miçangas Ó Virou assim, tá vendo? Aonde que a linha tá saindo, ó Você vai voltar dentro dessas duas Ó lá, ó A agulha assim Tá? Nessa posição que eu tô aqui pra vocês Vem aqui Puxa a agulha assim, ó Pra cima a linha Tá? E entra aqui dentro das duas, ó Tá vendo? Precisa segurar essas duas miçangas Puxa Ajeita a sua linha assim, ó Tá? No final ele fica certo Aí você vem aqui Vai segurando assim, ó Seu bordado aí Do jeito que você achar melhor Tá, gente? A forma de segurar aí Vocês vão encontrar Põe mais duas miçanguinhas, ó Na próxima aqui, ó Entra nas duas, ó Entrou nas duas Puxou Volta com a linha assim pra cima, ó E volta dentro das duas, ó Pra você segurar suas miçanguinhas Puxou Tá? Tem que ser uma linha fininha E uma agulha também pra passar na miçanguinha Segura aqui, ó Vai segurando aqui Vamos pegar mais duas Tá? Volta aqui, ó Tá vendo? Dentro dessas duas aqui Voltou Puxou Segura É porque Você pode fazer ela De uma em um Eu acho que na Na branca de neve Volta dentro dela Aqui, ó Tá vendo? Puxou Isso Agora Você vai pegar só uma Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Andou? Isso Uma Aqui no final pra finalizar Você vai pegar só uma Vai voltar aqui, ó Na primeira e na segunda Aqui, ó Na primeira e na segunda Tá vendo? A agulha aqui Puxou Vira aqui, ó Sua linha aqui pra cima E volta aqui dentro Tá vendo? Voltou aqui Puxou Ó Ajeita, tá? No final ela fica certinha Certinha, certinha Ó Vira seu bordado Essa outra ponta Você deixa aqui reservada Pra gente fazer a outra parte Mesma coisa Segura aqui, ó Tá? Segurou aqui Você vai pegar Mais duas E nós vamos repetir esse passo Volta a agulha aqui, ó Dentro da primeira e da segunda Aqui, ó Tá vendo? Voltou Puxou A linha veio pra cima Você volta nas duas Pra segurar essas liçangas Ó Tá vendo? Agora esse processo aqui Eu vou fazer até chegar lá no final Sempre voltando em duas Tá, gente? Se vocês quiserem voltar de uma em uma Também pode Não tá errado Aí, ó Ó Viu? Volta a linha aqui em cima Assim, ó E volta nas duas Pra você segurar Essas duas miçangas Aqui, ó Puxou Agora vocês vão colocar Mais três miçangas Eu só vou adiantar E volto pra fazer o final Com vocês Deixei pra fazer Esse finalzinho aqui Com vocês, tá? Coloquei dez Vamos colocar mais duas Tá? A linha tá saindo aqui Você vai voltar aqui, ó Nessas duas Ó Ó a agulha não tá passando Nas duas Tá vendo? Puxou Ó Só foi uma Só foi uma Eu vou colocar as duas aqui Vam lá, pessoal Coloquei Deixei pra colocar aqui com vocês, ó Tinha colocado só uma Vamos colocar duas São duas Tá? Ó Duas Vai entrar aqui, ó É, ó Tá vendo aqui, ó Primeiro Onde que a agulha tá passando, ó De baixo pra cima Nessa posição da minha mão Você vem aqui Puxa Ó Tá vendo? A linha vai lá pra cima E você volta nessas duas Pra segurar esses miçangas Pronto Agora que é uma só o final Você vai pegar uma miçanga Vai entrar aqui na última E na penúltima, ó Na última Tá vendo? Onde que a agulha tá passando, ó Nas duas Pra você segurar E sobe aqui E volta nessas duas aqui E volta nessas duas aqui Tá? Ó Fica assim O bordado Tá bom? Agora nós vamos começar Fazer a parte aqui Essa parte aqui Do olhinho dele Ó Nós fizemos, ó Uma, duas, três Três, né? Três Agora vamos fazer aqui Uma, duas, três Peraí Peraí Vamos fazer a parte aqui Essa parte aqui, ó Essa parte aqui de cima Logo Porque depois a gente desce Pra fazer a parte do olhinho Tá? Então vamos lá A linha tá saindo aqui Ó De lado, não tá? Tá saindo aqui de lado Você vai entrar aqui Na primeira Na segunda Pode ser na terceira Tá vendo, ó Na terceira É só voltar com a sua agulha Assim Voltou aqui E vai sair aqui, ó Entra aqui na segunda Faz com a linha assim Pra cima, ó Entra na primeira E na segunda Aqui, ó Ó Na primeira e na segunda Essa terceira Essa pontinha aqui Fica sem Tá? Agora a gente vai colocar Você vai colocar duas Vamos fazer de dois em dois Dois Vai voltar aqui Tá vendo? Onde que vocês vão voltar, ó Deixa eu tirar a linha aqui Ó lá Onde que a agulha tá passando Puxou E a gente vai fazer o mesmo Processo Deixando faltar Uma miçanguinha aqui no final Duas Uma, duas E entra na Ó Primeira e segunda Nas duas da frente Sempre sobe a linha E segura E segura as suas miçangas aqui Tá? Ó, gente Nessa miçanguinha aqui Nessa carreirinha aqui Debaixo Nós colocamos Três Né? Nessa aqui, ó A gente vai colocar Onze Já coloquei dez Dez de dois em dois Igual na outra Carreirinha Agora você vai Uma só Vai entrar aqui, ó Nessa Nessa penúltima É aqui, ó Onde você vai entrar com a agulha Essa primeira aqui Você vai pular, ó Puxou Puxou Vem com a sua agulha aqui Pra cima, ó E passa aqui, ó Nas duas Pra segurar Tá? Segurou Puxou Tá vendo? A gente tá diminuindo Agora você vai entrar aqui, ó Uma Duas Três Embaixo Desce com a sua agulha Uma Duas Três A gente vai pular duas Pode entrar em mais uma Quatro Ou cinco Não tem importância Quanto mais você costurar Seu bordado Melhor Pra ele ficar Durinho Tá? Aí aqui Ficou aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Onze Miçangas Tá? Você vai voltar Sua linha tá saindo Onde que sua linha tá saindo Você vai virar ela assim, ó E vai pular Entra aqui E sai aqui, ó Deixando duas miçanguinhas Nas pontas Sem Onde que nossa linha saiu Tá vendo? Saiu aqui Você vai virar o seu bordado E agora a gente vai começar Pulando duas Miçanguinhas De cada ponta Tá? Coloca duas E passa aqui, ó De onde essa linha tá saindo Você vai entrar Nessa Em duas também, ó Nessa posição aqui, ó Ali que eu vou Ó Tá vendo? Passa aqui em duas De baixo pra cima Puxou Vamos fazer isso, gente? Eu tenho que ficar faltando Duas miçanguinhas Duas miçanguinhas Lá no final Tudo que a gente fizer De um lado A gente tem que fazer, ó Puxou A linha veio pra cima Tá? Você volta Você volta nelas duas Aqui, ó Pronto Viu? Você viu que aqui no final Tem uma, duas, três E aqui só tem aqui, ó Sobrou duas Uma, duas Que que a gente vai fazer Pega uma miçanga Vai entrar aqui, ó Pula as duas Entra na terceira Desse lado aqui Deixa duas Sem passar a agulha E passa nessa Puxei nesse Ó Tá vendo? Fez isso Puxou Ajeita a sua miçanga Sobe sua agulha Assim pra cima, ó E volta dentro dela Pra segurar Sua miçanguinha Suas miçanguinhas Tá? Ó Tá vendo? Então aqui em cima Vai ficar Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete Tá? Vamos ver Se é isso mesmo Ó A prontinha aqui Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete Ó gente Na hora que vocês Estiverem fazendo Esse bordado Fica parecendo Que ele vai ficar Torto Mas não fica Tá? Depois ele toma Forma O que que vocês Vão fazer? A linha tá saindo aqui Eu quero sair aqui Aqui, ó Vocês vão fazer assim, ó Vai passando Sua linha Dentro das miçangas Pra lá É bom que você Vai costurando Reforçando O seu Trabalho Porque gente Esse trabalho De miçanguinha Vocês precisam Tomar muito cuidado Fazer um bordado Bem feitinho Tá? Pra não ter É pra colocar Em chinelo Então o que vocês Puderem passar Entre as miçangas A linha Pra não ter problema Porque as vezes A pessoa não tem O cuidado Então nós temos Que fazer um trabalho Muito bem feito Só tô passando A agulha Entre as miçangas Aqui, ó Tá vendo? Fazer um trabalho Muito bem feito Porque quando o chinelo Estraga Nunca a culpa É de quem Cumprou A culpa É sempre Da artesã Tá vendo? Eu tava aqui Com a minha linha Eu fui passar Entre as miçangas E saí aqui Nessa pontinha Tá? Nessa pontinha Você sempre vira Esse bordado Pra você Assim, ó Tá? Então assim O que vocês puderem Não pode aparecer Linha aqui Mas o que vocês Puderem passar Linha dentro Das miçangas Pra Não ter problema Né? De arrebentar Melhor ainda Vamos fazer Essa parte Aqui agora, ó Esse desenho Aqui Esse prontinho Que eu vou deixar Lá no meu Instagram Pra quem quiser Tirar Imprimir Tá? Porque é mais fácil Vocês imprimirem Tá bom? Então vamos fazer Começar a fazer Essa parte aqui, ó Do olhinho Então vamos fazer lá Do... Onde que minha linha Essa aqui Você deixa ela quieta Pra lá Nós vamos precisar Dela depois Ó Vamos pegar Duas branquinhas Tá? Aqui vai ser A mesma coisa A linha Onde que a linha Sai? Você vai voltar Aqui dentro De duas Tá? Ó Voltou Puxou Puxou E vai voltar Dentro dessas duas Aqui Então você vai Colocar duas Tá? Agora Vou colocar Duas A pretinha A pretinha quase Não vai Mas na hora Que eu pegar Ela aqui Vai Colocou duas Branquinhas Você vai Colocar duas Pretas Agora Uma Duas Vai voltar Aqui, ó Dentro das duas Tá? Ó Sempre Sempre das duas Que você não Dá frente Volta Sua linha Saiu aqui Você desce Ela assim, ó E segura Essas Ó Segura Tá? Agora você vai pegar Uma pretinha E uma branca Que vai voltar Que vai voltar Aqui, ó Sempre Faz assim, ó Pode fazer Assim, não tem importância Não, ó Tá? Volta Sempre das duas Puxou Ó Volta Dentro da preta E da branca Pra segurar Agora vamos Colocar Mais duas Brancas Volta Aqui dentro De duas, ó Ó Tá? E volta Dentro dessas duas Aqui Agora vão ser Três pretinhas Novamente Vamos colocar Duas Tá? Volta Aqui dentro Dessas duas Aqui, ó Ó Sempre voltando Dentro das duas Puxou Volta Dentro das duas Aqui Tá? Agora a gente Coloca Uma pretinha E uma branca Primeira a preta Depois a branca E volta Aqui dentro Das duas, ó Deixa eu ver Se eu fiz Aqui Peraí Só um minutinho Gente É isso mesmo Tá? Saiu aqui na preta Eu coloquei Uma preta E uma branca E vou voltar Aqui, ó Dentro da Ah, tá Dentro, ó De duas Branquinhas Olha a agulha Como que tá Puxou Veio aqui Pra cima Segura aqui Volta na preta E na branca Pra você segurar Suas miçangas Agora vamos pegar Uma branquinha E vai voltar Aqui, ó Na última E na penúltima Ó Tá? Voltou Não é difícil Gente Esse bordado É trabalhoso, né? Eu vou trazer uns bordados Pra você ver Pra vocês verem Como Que coisa mais linda Só que Não é difícil É trabalho Eu tenho que ter paciência Olha Eu tudo Toda essa carreirinha Que nós fizemos aqui Tá vendo? Que o olhinho dela, ó O olhinho dela Tem dois Tudo que eu fiz Na primeira carreirinha Eu vou fazer na segunda Tá? E volto com vocês Olha lá, pessoal Repeti a segunda Carreirinha, tá? Da primeira Da Primeira parte Do olhinho Tá vendo, ó? Agora a gente vai fazer Essa parte aqui, ó Nós vamos colocar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Treze miçanguinhas Então vão ser doze Brancas E uma pretinha Tá? Depois aqui Do olhinho aqui, ó A gente vai começar A fazer a boquinha delas Tá? O narizinho, né? Acho que é Então vão lá Ó Se o bordado tá assim Você vai virar ele assim Tá? Então vamos lá Nós vamos começar Com brancas Uma Duas Sempre duas miçanguinhas Volta nas duas brancas Assim, ó Nessa posição Voltou Puxou Agora vocês não vão ter mais Dificuldade em Fazer miçanguinhas Havaiana Com caveirinha, né gente? Porque O pessoal ama Viu? Esse tipo de bordado Aqui, gente É difícil Eu só tô passando Voltando nas duas Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Onde que minha agulha Tá voltando, ó Dentro das duas Puxou Tá? É um trabalho Mais assim Não é todo mundo que faz Porque dá trabalho, tá? Mas Pessoal Não tem quem Ó Tô conversando com vocês E só tô passando As miçanguinhas Aqui Vou passar seis Tá vendo? Seis brancas Não tem quem não vê Um trabalho De miçanguinha, gente E não amar Porque É muito lindo Tá vendo? Nós passamos, ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Agora você vai pegar Uma preta E outra branca Tá? Primeira preta Depois a branca Vai passar Nas duas Aqui, ó Você sempre conta De duas em duas Tá? Ó De baixo Pra cima Nessa posição Que eu estou aqui Voltou E agora O que que a gente Vai fazer? Vai colocar As nossas Miçanguinhas brancas Que tem seis Desse lado Tem que ter seis Desse Sempre duas Puxou Volta Nas duas Brancas Tá? Agora Mais uma Duas Ó De baixo Pra cima Onde que minha Agulha tá Puxou E volta Aqui Agora Esse Eu ensinar Essa técnica Aqui pra vocês Vocês vão fazer Qualquer Bordar Gente Me perguntaram Se pode fazer Essa técnica Pode De ponto de cruz Pode Mas o ponto de cruz Tem Às vezes Tem que fazer Umas adaptações Tá? Porque às vezes Fica grande Ou pequeno Demais Tá vendo? Chegando aqui No final Ó Colocamos seis Aqui nesse lado Uma pretinha No meio E aqui tem cinco Vamos colocar Mais uma Pra ficar seis Aí você vai voltar Aqui ó Dentro da primeira E da penúltima Ó Do jeito que a agulha Tá passando aqui Tá? Puxou Vira a sua agulha Aqui ó E vamos voltar Aqui ó Dentro das duas Pra segurar Essas missões Pronto Ó Tá vendo? Agora a parte Aqui ó A parte aqui Da boquinha A gente vai diminuir Tá? A gente fez Esqueci Essa primeira Missianguinha Aqui não foi? Pretinha Agora a gente vai fazer Essa terceira Aqui ó A terceira Então vamos lá O que que vocês vão fazer Pra diminuir? Ó onde que a alinha Tá saindo Tá saindo aqui Tá? Você vai voltar aqui ó Dentro de uma Duas Três Ó Voltou com a agulha Só voltar Por isso precisa Tirar Um nylon Grande ó Saiu aqui ó Onde que o nylon Já saiu Você vira ela Assim ó Pra gente sair Aqui ó Na segunda Missanguinha Que a gente vai Diminuir Ó Onde que a agulha Saiu Tá? Essa primeira Aqui não É na segunda Que a gente Aí Se o bordar Tá assim Vira Tá? Agora a gente vai Colocar Quatro Missanguinhas Branca Uma Duas De duas em duas Tá saindo a linha Aqui na segunda Você vai entrar Você vai entrar aqui ó Na Seria na terceira E na segunda Né? Ó a agulha Ó Tá vendo? Puxou E volta nelas Pra segurar Seu bordado Ajeita assim Firme Pra ficar um bordado Firme Bonito Vamos pegar Mais duas É Branquinha E voltar Nas duas Seguinte ó Voltou Nas duas Seguinte Puxou E vem aqui ó Volta nelas Pra segurar Agora a gente vai Colocar Preta Uma Pegar Missanguinha Preta Aqui Mais uma Duas Tá? Aí você vai voltar Aqui ó A agulha tá saindo Aqui nessa branca Você colocou Duas Missanguinha Preta Vai voltar Aqui ó Na preta E na branca Ó Tá vendo? Puxou Puxou Viu? Volta A linha tá aqui ó Você Vem com a linha Aqui pra cima Pra você segurar Essas duas Missanguinhas Pronto Agora vamos colocar Uma preta E uma branca Primeiro a preta Depois a branca E vai voltar aqui ó Nas duas brancas Tá? Ó Voltou Puxou Pronto A linha tá aqui ó Aonde que a linha tá saindo Você vai fazer isso ó Entra aqui ó Entra aqui na preta E na branca Pra segurar Ó Fechou Agora Duas brancas Vão entrar nas duas Da frente Ó Tá? Ó Nessa posição Tá? Pronto Pronto Vem aqui pra cima E entra nessas duas Aqui ó Tá? Puxou Agora vamos pegar Só uma branca E ó Aqui nós não pulamos Uma aqui desse lado Desse lado aqui Também a gente vai Então você vai entrar Aqui ó Seria na penúltima E na próxima Aqui ó Pra segurar Ó Tá vendo? Fez isso Puxou Entra aqui ó Olha só Tá vendo? Agora pessoal O que que nós vamos fazer? A gente chegou nessa parte Aqui ó Nessa parte aqui ó De aumentar Tá? A gente vai aumentar Essa Parte aqui Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos Minha linha Tá quase Acabando Depois eu vou Arrematar com vocês Pra vocês Virem como que é Tá? Então nós vamos começar Aqui ó Pegar uma preta Olha lá onde que a linha Tá saindo O bordado tava assim Não foi? Que nós terminamos Você vira ele E uma branca Vai voltar aqui Na branca Nas duas brancas Ó Nessa posição aqui Fez isso Volto dentro da preta e da branca Pra segurar Tá? Aí agora você vai colocar Uma preta E uma branca Uma preta e uma branca E vai entrar aqui ó Dentro das próximas duas brancas Ó Nessa posição aqui Fez isso Vem aqui em cima e volta Dei nas duas branquinhas Pra segurar ele Puxou Mais duas Agora a gente já vai entrar aqui ó Na branca E na Ó Na branca e na preta Tá vendo? Duas Puxou Segurou e volta Dentro das Duas brancas Aí você vai repetir agora Aí você vai colocar Colocou cinco miçanguinhas brancas Uma preta E uma branca Pronto Pronto Volto aqui dentro Dessas duas Tá? Voltou Puxou Puxou Linhas Essas miçangas Entra pra cima Assim ó Corta aqui Ó Cortou Vai vir com seu isqueiro Com cuidado Pelo amor de Deus Eu não gosto de usar isqueiro Eu gosto de usar minha colinha Mas agora Mas agora Essa pontinha Essa pontinha que ficou aqui Pra cima Você vai ó Com cuidado Pronto Pronto E queimar ela Selar ela Pra ela Tá? Aí ó Tá vendo? Olha pra você ver que coisa mais linda Gente Como que fica o bordado Como que fica o bordado certinho Lindo É lindo Esse pontinho aqui É o trem mais lindo Eu amei Quando eu descobri Tá? Eu fiz a branca de neve Eu fiz Um por um Esse aqui não Eu já Fazendo dois por dois Tá? Ó Nossa linha Tá saindo aqui Ó Onde que tá saindo Essa linha Aqui Eu vou passar ela aqui Pra sair aqui Com vocês Ó Aqui embaixo Nessa pontinha Nessa última carreirinha Que a gente fez aqui Ó Tá? Nessa última carreirinha Ó Minha linha Tava saindo aqui Não foi? Deixa eu só mostrar Pra vocês Eu tô passando ela Entre as miçangas Tá? Você vai passando Assim ó Não tem uma Você não deixando A linha aparecer Você pode Para eu mostrar A vocês aqui Porque as vezes Tem gente que Que me pergunta Vai passando Assim ó Entre as miçangas É bom que você Vai costurando Ela dando mais uma Pode deixar a linha Grande Viu gente? Eu deixei pequena Ó Só passando a agulha Aqui ó Vem aqui Pra gente sair Aqui ó Ó Onde que nós vamos Sair Lá na pontinha Por isso que é bom Deixar Puxa Bordadinho Olha só Gente Não é difícil E fica lindo Você pode Acertar No final O bordado Quanto mais Você deixa ele Assim ó Mais ele vai pegando Forno Tá? E ficando bonitinho Perfeito Agora a gente Já fez ó O narizinho Essa parte Aqui O que é que nós vamos Fazer agora? Ó Eu quero aumentar Essa parte aqui Não quero Crescer pra cá Essa aqui ó Essa primeira parte Aqui ó Tá aumentando aqui Então aqui já tem Uma miçanga Preta Eu vou colocar Mais duas Pretinhas Tá? Vamos lá A linha tá saindo aqui Eu vou dar até Nessa posição Você vai pegar Uma, duas Pretinhas Vai até aqui O final Três Lá ficou Três Aí você vai pegar Duas Mais duas Pretas Tá? E vai voltar Aqui ó Dentro dessas Duas que você Colocou Tá vendo? Puxou Aí vocês vão Formar isso Aqui ó Ó Meu dedo Aí vocês vão Chegar ele Pra cá Tá? Entre aqui Nessas duas Pra segurar Perceber? Agora a gente vai Colocar Mais duas Pretinhas Uma Duas Ó Vai entrar aqui ó Nessa branca E na preta Outra coisa também Que vocês tem Que ter cuidado É que essa Tem miçanga Que a gente já passou Já ó Entrou aqui na branca E na preta Ó De baixo pra cima Nessa posição aqui Tá? Ó Puxou aqui Ajeita-se Ó Essas duas É aqui Volta aqui Nas duas Pretas Ó Você segurar Elas Tá? Pronto Puxou Né? Agora você vai Colocar Uma branca E uma preta E uma preta E uma preta E uma branca E uma preta Aqui ó Porque a posição Vai ficar intercalados Tá? Intercalados o ponto Três miçanguinhas pretas Agora vai ser uma branca E uma branca E uma preta Primeiro a branca Depois a preta E vamos voltar aqui ó Ó Vem duas Branquinhas Puxou Volta dentro delas Pra segurar Segurar Agora uma branca Primeiro E uma preta Uma branca E uma preta Tá? E vamos voltar aqui ó Dentro dessas duas Branquinhas Aqui ó Tá? Voltou Puxa a sua linha Aqui E volta aqui ó Dentro da branca E da preta Viu? Colocou Depois que a gente Colocou esses quatro Aqui no início Nós colocamos Uma, duas, três Agora você vai Colocar uma branca E uma preta Vai voltar aqui ó Viu? Dentro da branca E da preta Puxou E volta aqui Dentro delas Tá vendo? Agora vão ser duas Pretas Vamos colocar Uma preta Vai voltar aqui ó Viu? Dentro da preta E da branca De baixo pra cima Puxou E vamos voltar aqui ó Tá? Ó Observe que aqui Aqui tem uma Aqui desse lado Tem três Aqui tem duas E aqui tem quatro O que que nós vamos fazer? Ó Vira seu bordado Vamos colocar Mais duas miçangas Ó Peraí gente Tem uma forma Melhor pra você A linha saiu aqui Não foi? Você vai voltar Com ela aqui em cima Ó Volta com ela aqui Só voltar Nessa preta Na branca E na preta Volta aqui Nessa branquinha De cima Com isso Vocês vão estar Costurando Volta só aqui ó A agulha aqui Tá? Puxou Vem aqui E nós vamos sair aqui ó Tá? Nessa parte de cima ó Assim Se eu vou dar Você vira ele Aqui não tem três Desse lado? Ó Tem três aqui Não é? Aqui também tem que ficar três Já tem uma Vamos colocar só mais duas Do outro lado aqui Tem ó Uma, duas, três, quatro Vamos colocar só mais duas Tá? Duas E vamos voltar aqui Dentro dessa Ó Dentro das duas Que nós colocamos Das duas pretas aqui ó Viu? Voltou Puxou Ó Vai ficar assim Aí você O que é que vocês vão fazer? Entra com a agulha aqui ó Nessas quatro pretinhas Aqui pra gente costurar E reforçar Nossa bordada Ó lá Tá vendo? Do mesmo lado Que ficou um Ficou o outro Tá vendo? Aí você pode vir aqui ó Puxa aqui Sobe aqui Amarrar Essas miçanguinhas Nossa aí Ela já tá costurada Você vai com jeitinho Puxou Vem aqui ó Deita as falinhas Assim ó Pra gente sair aqui ó Sair aqui ó Tá vendo? Onde que nós vamos sair Porque aqui ainda tem Olha Tá vendo? Agora o que que vocês vão fazer? Vai pegar uma miçanga Uma branca Ó A gente tá saindo aqui né Onde que tem três miçanguinhas pretas Aqui na ponta ó Você vai pegar uma miçanga Branca Duas Branquinhas Também Porque embaixo Tem duas Viu? Duas Aí que Essas duas aqui Você separa E vai voltar aqui ó Onde que tá essa primeira miçanga branca Aqui ó Você vai voltar dentro da preta E da Branca Ó Voltou dentro da preta e da branca Puxou Tá Ajeita ela assim Pra ela ficar certinha assim ó E vai entrar aqui ó Dentro dessa Uma Duas Branquinhas aqui ó E entra na preta Pra você segurar Tá vendo? Assim Pega a sua agulha Vai lá Pro outro lado Pra gente fazer A mesma coisa Viu? Ó Fica assim Aí você ajeita Sua miçanguinha aqui Tá? Ó Puxou Vem aqui E vamos sair aqui ó Ó Viu? Sai lá na primeira Ó Vamos pegar Uma Uma branca Ó Ó lá Vira o bordado Fica melhor Coloca uma branca Tá? Aqui ó Uma branca E essas duas aqui Eu faço assim Eu acho a forma Tá? Mais fácil de fazer ela Tá gente? Aí você vai voltar aqui ó Volta dentro da branca Pode ser assim também Ó Tá vendo? Vai ficar assim ó Voltou Ó lá Como que ela fica ó Voltou dentro da branca Aí você vai passar Entre essas duas aqui ó Duas E dentro dessa preta Aqui ó Tá vendo? Puxa assim ó Ajeita Ajeita Essa aqui vai ficar Maiorzinha mesmo Tá? Aí ó Tá vendo? Aí tá saindo aqui Você vai passar a sua agulha Dentro das miçangas Aqui ó Essas miçangas Aqui da frente Tá vendo ó Passa a sua agulha E nós vamos arrematar Aquele mesmo procedimento Tá? Eu vou arrematar aqui E volto pra gente fazer a outra parte Tá bom? Ó gente Minha linha acabou Eu arrematei Igual eu fiz aquele arremate com vocês Como que a gente vai recomeçar o bordado? Vocês vão fazer o seguinte Coloca o nylon na agulha Claro né Vai passar aqui ó Faz assim ó Sempre Vocês fazem Recomeçam o bordado Na posição que vocês estão bordando Tá bordando assim ó De baixo pra cima Não é assim ó Se fosse assim Eu ia amarrar assim Mas como eu tô fazendo ela assim Tá vendo? Eu vou amarrar ela pra não aparecer Pra não ficar um bordado É feio Então vamos lá Ó Só dois nozinhos Tá bom Tá? Vem aqui Tá vendo? Vocês nem percebem Que tem nó aqui ó Aí vamos entrar aqui Pode entrar nessa miçanga aqui ó A miçanga que tiver menos costurada Tá? Eu não gosto de passar nessas aqui da base não Porque a gente vai costurar ela E se você esforçar muito a miçanga Gente Essa miçanga Deixa eu falar uma coisa com vocês Tá vendo ó Vem aqui Desce aqui do ladinho Essa miçanga Essa miçanga é uma miçanga de vidro Tá? Tem gente que tá falando assim comigo Ah Meguina Essa miçanga Quebra Quebra Ela é de vidro Tá? Se você costurar Passar agulha muito Dentro dela Depois você Não tiver jeito Quebra assim Normal viu? Não significa que a miçanga Não é de boa qualidade não De jeito nenhum Ó Eu vou fazer um vídeo Enquanto aqui ó Tá vendo? Aí essa linhazinha aqui ó Você deixa um pedacinho aqui ó Corta aqui Eu tô com a mão na frente Corta Deixa um pedacinho Com todo carinho Com todo cuidado Eu não sou muito Não gosto de fazer Queimar muito não Eu sou muito desastros Ó E olha o barulho O barulho Desses motos Pronto ó Tá vendo? Ela fica escondida Dentro do Pronto Eu vou fazer um vídeo Pra vocês gente Que tá tendo Muitas dúvidas Pronto Nossa linha saiu aqui ó Tá? A gente já tá aqui ó O que que nós vamos fazer? Nós fizemos essa aqui E essa A gente vai fazer isso aqui ó Então nós vamos colocar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Miçardinhas brancas Saindo aqui ó Vamos lá Duas Tá vendo? Saiu aqui Você vai entrar aqui ó Nas duas Aí ó Tá vendo? Elas já foram costuradas Então na hora que você passar a agulha Elas ficam Coloca uma, duas E naquele mesmo procedimento Você vai colocar duas Tá vendo? Até completar nove brancas Agora aqui vai ser aqui na pretinha Então vamos trabalhar com a miçanguinha Com jeitinho Tá? Ó Mais duas Eu só vou passar as miçanguinhas brancas aqui Já volto É o mesmo procedimento Tá? Coloquei oito Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Depois você vai colocar Uma branca primeiro Depois uma preta Que são nove brancas Aí vai voltar a agulha aqui ó Dentro da preta E dá ó Tá vendo? Preta e branca Tá vendo como que ela fica assim mais Difícil gente? Mas não quebra Tá? Tem que ter paciência Trabalhar com amor Então Esse trabalho Ó Agora eu vou passar esses nove aqui ó Nove que eu passei aqui Eu vou passar aqui Sempre de duas em duas E aproveitar pra conversar com vocês Ô gente Esse trabalho de miçanguinha É só pra quem é realmente apaixonado Eu sou Tá? Então vocês vão ver meus vídeos agora Eu vou gravar mais miçanguinha Porque é o que eu gosto de fazer E eu Deixa eu passar aqui Tô só passando as miçanguinhas de duas em duas, tá? E o canal da piscina De qualquer Quem tá pensando Assim Abrir um canal Tem que Você tem que fazer o que gosta Gente Porque senão Você acaba Desanimando Sabe? Porque É muita trabalheira E tem que fazer com amor Eu também amo pérolas Tá? Eu não vou deixar de gravar minhas pérolas Não Não vou mesmo Porque eu gosto muito 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 mesmo Tá? Só tô passando Já passei Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Mais duas Ó Passa aqui na branca Na pretinha Tá vendo? Nessa posição Aí eu vou gravar meus vídeos de miçanguinhas Que é o que eu amo fazer Amo pérolas Mas a miçanguinha eu amo também Tá vendo? Aqui no final Você vai colocar só uma Vai voltar dentro das duas branca Aqui ó Tá vendo? Voltou aqui Segurou Esse lado seu ficou igualzinho O outro Ó Viu? Olha gente Como que ela fica certinha Quando vocês começam a fazer Eu preciso que vai ficar Tortinha Mas não fica não Ó Fizemos aqui ó Aqui nós estamos aqui nessa parte Aqui Agora Nós vamos colocar Vai pular aqui ó Tá vendo? Onde que minha linha tá Tá saindo aqui Não tá? Eu tenho que colocar Uma, duas, três, quatro, cinco Entrar na Então o que que você vai fazer? Tá saindo aqui Você entra aqui ó Devagar Porque essas miçangas já foram costuradas Vai entrando assim bem devagarzinho Tá vendo? Vai não Aí você vai contar Uma, duas, três, quatro Assim Ó Tá vendo? Vai pular cinco Uma, duas, três, quatro Daqui ó Cinco Vamos entrar aqui ó Na cesta Entrou na cesta Tá vendo ó Entrou aqui Deu mais uma costuradinha Se eu bordar tá assim Você vira Tá? E vamos colocar Só miçanguinha branca agora ó Duas Então aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco Tem que ser aqui ó Gente Ó Se você virou o bordado Tá? Sua linha tem que tá saindo pra cá ó Tá? Então aqui ó Tem uma, duas, três, quatro, cinco E a linha vai sair aqui na cesta Tá? Aí você vai pegar duas brancas Entra aqui ó É muito Gente Tem cada trabalho Cada trabalho ó Um, dois Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte que a gente tá fazendo A gente tá fazendo essa aqui ó Tá? Então vai ser Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove miçanguinhas Tá? Então vamos lá Uma, duas É muito lindo Muito lindo mesmo E o bom que é um trabalho Que poucos artesanos gravam, tá? Porque realmente tem que ter uma dedicação muito Grande Mas tudo que a gente faz com amor, né? Ó Baixo pra cima Puxou Eu tava até pensando Pessoal e não Eu conversei com vocês lá, né? No outro vídeo Mas Passou A fase difícil Tá vendo? Duas E vamos lá Se sobrou cinco Tá vendo? Volta dentro das duas Pra segurar Pronto Ó Então aqui já tem ó Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos pegar só uma branca Tá? Aqui tem que ficar ó Se ficou cinco aqui Aqui tem que ficar cinco Aí você vai entrar nessa aqui ó Uma, duas, três, quatro Na sexta Entra nela E na próxima aqui ó Tá vendo? Ó lá Seria na sexta E na sétima De baixo pra cima Puxou Ajeita ela assim ó Ajeita sua moceguinha Volta ela aqui E Segura Pronto Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui Tá? Agora o que que nós vamos fazer? Nós colocamos Ah tá Vamos subir aqui ó Tá saindo aqui né? Volta né? Na segunda aqui ó Na carreirinha Na carreirinha de cima Só na primeira e na segunda Tá bom Pra gente pular uma Vem aqui Tá vendo? E volta aqui ó Aonde que a agulha tá voltando aqui Feito isso Você vira A borda ela tá assim ó Tá? Você vira Sempre virando Tá gente? Aqui ó A primeira aqui você pulou E saiu aqui na segunda Tá? Aí nós vamos Essa caveirinha Ela Vamos colocar Uma preta E uma branca Ó Uma preta E uma branca Primeira a preta Depois a branca Ai gente desculpa Aí agora que você vai voltar Dentro de duas brancas ó De baixo pra cima Voltou Tá vendo? A pretinha vai ficar Primeira e você volta Dentro da preta E da branca Precisa segurar ó Segurou Agora a gente vai colocar Mais duas brancas Volta nas duas Nas duas da frente Ó Tá? Voltou aqui Puxou E volta aqui ó Ó Viu? Puxou Mais duas brancas Volta nas Ó Puxa aqui Volta nelas duas Pra segurar Agora Agora Uma preta Uma só Aí você vai voltar aqui ó Na penúltima E na Aqui a última Aqui você volta Seria aqui Essa primeira né A pontinha aqui Você volta na segunda E na terceira Puxou Vem aqui E ó Volta na branca E na preta Pra segurar Nossa obra de arte Já está quase Ficando pronta Agora nós vamos Gente Nós colocamos aqui ó Cinco Seis Sete Né? O que que nós vamos fazer agora? Vamos Colocar Três branquinhas Ó A linha está saindo pra cá Na preta Já vi? Vamos colocar uma Duas Entra aqui de baixo Pra cima Na branca E na preta Tá? Puxou E volta aqui Vamos ser três Ó Uma Duas Agora você vai pegar Uma branca Uma branca E uma preta Tá vendo? Vai voltar aqui ó Nas duas aqui Viu? Puxou E volta dentro delas Agora o que que nós vamos fazer? Duas Branquinhas Uma Duas Entra aqui nas duas Brancas da frente Ó Ó Puxou E volta nelas Tá? Pega uma branca Volta aqui nessa preta E na branca Pra dar mais Pra segurar um pouquinho Dá mais um reforço E volta aqui ó Ó Viu? Vai ficar assim Olha como que ela tá ficando O que que nós vamos fazer agora? Vamos Ó A linha tá saindo Aqui embaixo Não tá? Três Eu vou aumentar Eu vou aumentar ela Tem três brancas Uma preta e três brancas Na parte que você coloca Duas pretinhas Tá? Aí vai colocar Mais duas Aqui Ó Ó Tá vendo? Quatro Um, duas, três, quatro Agora você vai colocar Ih, gente Não, não, não Eu vou voltar aqui nessa parte aqui ó Não é isso aqui não Tá? Só um minutinho, gente Ó Tá vendo aqui onde que minha linha tá saindo? Aqui tem quatro miçanguinhas Três pretinhas E quatro miçanguinhas O que que nós vamos fazer? Depois que eu fui observar aqui ó Tá vendo? Aqui embaixo aqui tem seis Não são Essa aqui ó Essa parte aqui ó São ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Já tem quatro O que que nós vamos fazer? Vamos fazer uma, duas A gente tem que aumentar isso aqui pra dar certo Viu, gente? Ó Duas Aí você vai afastar uma E vai voltar a agulha Por dentro de todas as miçanguinhas Aqui ó Devagarzinho Porque ela já foi costurada Ó lá, ó Tá? Pra não correr o risco De quebrar a sua miçanguinha Ó Vai passando devagarzinho assim ó Tá vendo? Feito isso Pronto Vamos colocar mais duas aqui desse lado também Ó Duas Tá vendo? Afasta uma E volta com a agulha aqui ó Pode ser umas três Tá vendo ó Pra ficar seis miçanguinhas ó Aí você vai ficar seis desse lado E seis desse Você vem aqui Sobe aqui Essa pretinha aqui ó Só pra não ficar vendo Se o bordado ficar perfeito Vira ele Pra gente sair aqui ó Na segunda Tá? Ó Aonde que a gente vai sair ó Vai sair aqui ó Na segunda aqui Viu? Ó Vai ficar assim Aí aqui você vai colocar Duas Nós saímos Ó Tem a primeira Nós saímos na segunda Vamos colocar Duas miçanguinhas Branca E vão voltar aqui ó Na primeira E na segunda E na terceira No caso né Vamos colocar aqui Ó O restante aqui A gente vai colocar Preta Colocar Uma Duas De duas em duas Tá? O vídeo Eu fiz o possível Pra Ó Aí pronto Aí vem aqui ó Volta nas duas Que você não passou a agulha Ó Sempre nessa posição Aqui ó Você vai colocar Eu vou passar aqui As miçanguinhas Pretas E volto pra gente finalizar Tá? Olha que coisa mais linda Gente Eu vou passar as miçanguinhas Pretas Do mesmo jeito E volto pra gente finalizar Ó Deixa eu levantar assim Fica melhor Passei oito Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora vamos passar Mais uma Preta Que são nove E uma branca E vamos voltar aqui ó Deixa eu ver Nas duas branquinhas Só com jeitinho Porque elas já foram Costuradas Estou sempre falando Isso com vocês Gente Porque Tem que ter paciência Mas tá? Volta Nelas duas Ó Tá? Agora a gente vai pegar Uma branca só Vai voltar aqui ó Vai ter as duas aqui As duas finais Aqui ó Peraí que eu mostro pra vocês Eu tô tendo cuidado Porque eu já costurei Muito essa miçanga Aqui ó Tá vendo ó Primeira Segunda Puxa assim com o alicate Com jeitinho Ó Tá vendo que ela vai certinho Ó Tem que ter jeitinho Ó lá Viu? Ajeita essa miçanguinha sua Ó lá Viu? Ó Volta aqui Dentro das duas Pronto Pra finalizar Você volta aqui Olha o tanto Que a gente costura Essas Coitadinhas Vai com o alicate Assim ó Que é mais fácil Tá vendo? Ó como que vai fácil Tá vendo? Vai com jeitinho Tudo dá certo Ó Estica-se ó Tá vendo? Olha que linda Gente Vem aqui Vem aqui Vamos dar uns dois Nozinhos Ó Escondendo Dentro das miçangas Tá? Deixa eu finalizar Isso aqui Com vocês Pra não Não Pera aí Resolveu dar um nozinho Aqui Logo agora Eu vou Vou tirar esse nozinho Aqui Ó Tirei o nozinho Agora você vai entrar aqui Ó Pra gente finalizar Vai dar Segura assim Pra ficar Tá? Não pode parecer um Aí você vai passar Essa linha sua Aqui ó Dentro dessas miçangas Tá? Que é até bom Já vai reforçando O bordado Só Pode passar Na parte de cima Com jeitinho Quantas vezes Vocês quiserem Tá? Só pra não Arrematar Ó Vem aqui Pode fazer Esse ó Com o bordado Não tem importância Vem aqui É porque elas já estão Muito costuradas Coitadas Pronto Vamos passar aqui Na branquinha Porque na hora que você Arrematar O Queimar o nylon Ele Aparece Melhor Ó Viu? Pronto Puxa assim ó Puxa com jeitinho Vem aqui Corta Tá? Não precisa ser muito grande Não Tá gente? Ó Vira assim Cuidado Pra você não Queimar seu bordado Eu tô Eu tô Pelejando Gente Pra mim É Acostumar Usar o esquerdo Porque eu tenho Muito Ó Tá vendo? Tá vendo? Faz assim Eu sou muito desastrosa Às vezes eu acabo Tá vendo? Vem aqui Tchan tchan Papel Prato Dedo Pronto Se precisar Dar mais uma camadinha Eu tenho medo Pronto Ó Tá vendo? Como que ela fica Certinha Eu espero que vocês Tenham gostado Ó Tudo pra mim Montar o chinelinho Com vocês Tá? Eu já tinha preparado Essa aulinha aqui Ó Olha que coisa Mais linda Pra você Montar o seu chinelinho Você pode colocar Só um Ou dois Tá? Fica a critério De vocês Tá bom? E eu espero Que vocês tenham Realmente gostado Da Magnani Senna Missanguinhas Que é minha paixão Tá? Eu fiquei Esse vídeo Já tem um tempão Que eu fiquei De gravar Espero que vocês Tenham gostado Eu fiz o possível Pra gravar Ou fazer um vídeo Pequeno Mas eu quis falar Todos os detalhes Pra você Como arrematar Como recomeçar O vídeo Tá bom, pessoal? E até o nosso Próximo Vídeo Tchau, tchau